Oi, meu Deus, eu sinto, eu tô sentindo que tem muita gente. Meu nome é Neneca de Bovoa, Neneca de Bovoa, e meu nome é Ananda Guimarães. Ela também sou eu, só que eu sou a palhaça dela. A Neneca é a palhaça que habita em mim. É, a melhor versão dela. É, é verdade. Bom, ao decorrer do espetáculo, tudo que aparecer é fruto da nossa imaginação. O cenário, ele se compõe de forma muito simples. Um palco vazio, com coxias pretas, e seis blocos, em formatos retangulares. Três vão ficar do lado esquerdo, e três do lado direito. Quando vocês ouvirem esse som, significa que é ozinha, dormir. Quando vocês ouvirem esse outro som, significa que é ozinha, acordei. Quando vocês escutarem esse outro som, significa que eu sentei no bloco retangular. E esse outro, eu levantei do bloco retangular. Tenham todos um bom espetáculo, e que vocês embarguem com a gente nessa imaginação. Lá vem ela! Ela tá chegando perto! Nenê Nenê de Bovoar, se prepara pra dar o seu maior e super pulo! Cheguei! Prazer, prazer! Meu nome é Nenê de Bovoar. Pra quem me conhece, pra quem não me conhece, continua sendo Nenê de Bovoar. Eu sou uma palhaça! Uma palhaça com um ar grandão! Eu tenho os meus cabelos encaracolados, castanhos bem claros, amendoados. Parte dele vai ficando branco, frio, tipo frozen. Eu tenho a minha mãozinha, ela é muito bem marcada, parece um L. Meu sorriso é bem largo. Os meus dentes são separados, mas eles convivem bem juntos. Eu tenho um nariz vermelho muito bonito, ele é arremitado pra cima e bem grande. Nesse momento, eu estou usando um colã mostarda, igual o calor de Manaus e Amazonas. O meu short, ele é quadriculado. E eu estou descalça, mas eu calço 55, claro, como uma boa nenêcona, se é que vocês me entendem. Agora, o grande momento de vocês que leram a sinopse desse espetáculo, se preparem. Os meus lindos olhos, castanhos, grandes, barulho de eu piscando, tim, 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 tim. Ah! Os meus lindos olhos, eles me encontram atrás de um óculos, grande, vinho e roxo. Esse óculos, ele é bem grosso. Ele não modifica nada da forma que eu enxergo. Ele só melhora a minha miopia. Mas mesmo assim, os meus olhos se recusam a fé à frente, o meio, o centro. É por isso que eu não enxergo o rosto das pessoas. Bom, então vamos colaborar comigo? E quem tiver vendado, pode tirar a venda e afastar um pouquinho. Uns podem ir para a esquerda e outros podem ir para a direita. Aí, esse lugar aqui que fica tudo escuro, fica aí mesmo vazio. Brincando assim, mas eu vou falhar. Ser Neneca é dureza. Já aconteceu muita coisa comigo. Eu já fui pisoteada por gente. Eu já fui expulsa da filha preferencial. Eu já fui atropelhada. Na verdade, eu nunca fui atropelhada, mas quase já fui várias vezes. A minha vida é assim, mas depois eu me adaptei. Nada supera o ensino médio. Foi lá que começou. Inclusive, isso é uma boa história. Eu vou contar para vocês. A partir de agora, vamos imaginar que nós estamos em um celta preto. Um celta preto de 2011. Um celta preto de 2011, podre, fedendo a cachaça. no banco do motorista, está o progenitor. Vulgo, meu pai. Ele dirige, feito um aplicativo, sabe aqueles motoristas de aplicativo raivoso? Eu nem ligo. Entro no carro e bato delicadamente a porta. Pá! Desculpa, pai. Todos os dias é assim. Eu aproveito que estou do lado dele e para não conversar, tiro um cochilinho. Eu só consigo escutar as vozes doces do Valdir. Falando, cantando na rádio. Valdir Corrêa, o garotinho. Hã? Pois? Homem deu entrada ao Platão Araújo com o corpo todo esquartejado. Esse mesmo homem que teve a sua cabeça esbigalhada e foi atropelado 58 vezes por um caminhão, encontra-se em um estado grave. A gente já sabe o que aconteceu, mas ele insiste. Não resistiu aos ferimentos e morreu. Eu tinha uma esperança, gente. Eu juro que eu tinha. E eu sigo. Ignorando o pai, eu tirando o cochilinho. Eita! Juntou? Oi? Tem alguém aí? Tô sentindo meu cúmulo vibrar. O que é isso? Um celular? Um iPhone branco? É meu? Alô? Neneca, quem tá falando é da polícia? Se for pra prender meu pai, ele é culpado. Não é da polícia ou não quer prender meu pai? Quem é, então? Ahahahah! Robson. esse nome é engraçado. Robson! Robson aqui é Neneca, onde é que eu tô? Quer dizer, eu estou em casa, Roberson? Não, meu nome não é Nenêcão, meu nome é Nenêca É, eu não tô perdida não, eu tô aqui na minha casa Tem uma câmera? No canto esquerdo, superior Oi, Rob É, não sei onde eu tô não, Rob Então me ajuda, tá, eu tava no carro, eu juro Eu não sou Nenêcão, eu sou Nenêca N-E-N-E-C-A N-E-N-E-C-A Se eu fosse a Nenêcão, eu seria famosa? Super cientista? Eu seria viralizada com as plataformas de streaming? Então eu sou Nenêcão, tava brincando Como é que eu faço pra ser super heroína? Ah, eu vou ter super poderes? Ah, super poderes parece um sonho Ah, Alisson! Ah, Alisson! Dormi, pai Foi mal Chegamos? Obrigada Saio do carro Céu da Preto 2011 Com cheiro de cachaça Dou uma leve Dou um leve tchauzinho pro cachaçeiro do meu pai E sigo A partir de agora Tudo que eu disser É coisa da minha ficção Todo nome Lugar Eu que inventei Não é real Fonte Confia na mãe Bom Toda vez que eu chego na escola Centro Educacional Inferno 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 Eu dou oi pra todo mundo Na minha direita está o Pop Oi, Pop! Pop é um homem preto Com feições indígenas Alto Sempre tá com o uniforme azul Escrito Centro Educacional Inferno 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 Ele é bem simpático Beleza, Alô? Bom dia! Bom dia! Não é rock, tá? É da minha cabeça É pop Olha, a direita A direita de quem tá vendo A esquerda de quem tá falando Marcicléia Marcicléia É uma menina Ela tem mais ou menos 19 anos Ela é baixa Dos olhos bem grandes Branca E no cabelo umbilado Ela é estagiária Pelo menos que eu dou um bom dia Pra ela, ela me ignora Tudo bem, Marcicléia Pelo visto, não dormiu direito Sigam e sigam Agora chega o grande mundo De entrar na selva Faça barulho Às vezes tem alguns adolescentes dormindo Eu consigo escutar o som de algumas coisas Bagulhia Amiga, senta aqui Ipermulilol Essas são algumas figuras Que vão aparecer daqui a pouco Vou começar apresentando O Pascuale Pascuale é o professor de português Um homem branco Cabelo grisalho Nariz avantajado Com jaleco azul Dando aula Ele é viciado Do Pascuale E em LOL Pra quem não sabe LOL É Lids of Legends Eu não sei traduzir Mas ele é viciado nesse jogo Bom dia Meus queridos e minhas queridas Abram o capítulo LOL Ou digo Ipermulil Ela é meio biruta Bom Tem também Ouvindo lá do fundo Ela A filha do dono da escola A Plívia Ela mora dentro de uma caixa de som Que dá pra toda a sala escutar É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive Para a vida eterna Bom dia Para quem faz parte dessa família Que é o Centro Educacional Enfermizado Peço que sintam-se acolhidos por Deus E façam já suas matrículas Mercenária Igual o pai dela Seguimos pela réu Seguimos pela réu Seguimos pelo adolescente Alto Magrelo Com algumas espinhas na cara E um ar de superioridade Fala nada com nada Fala mais ou menos A língua hétero de 2013 Fala, ligão É tos Fala, bermão Fazer nada amanhã É tos Fala, belinda Passando vestibular É tos É tos É tipo É nós Só que com D Não entendi também Do lado dele Está a Belinda A Belinda É uma CDF Branca Do cabelo castelo escuro Longo Sobrancelhas arqueadas Ela é aquela menina bonita Inteligente E rica Estuda nessa escola Desde que nasceu Se acha simpática Com todo mundo Mas na verdade Ela só é meio Inconveniente Ela é viva Com o braço levantado Professor Eu estou com o braço levantado No tempo Não posso falar Eu Tu Nós Vós Eles Elas Hipérbole Ela se acha Porque ela passou no vestibular No primeiro ano No ensino médio Medicina por amor Pipipipopopo Chata Ah Tem a chata Não Não estou sendo grossa O nome dela é chata mesmo A chata ela Bom A chata ela Ela é uma Ela é emo Ela é emo Emo da época de 2003 Ela tem uma séria crise de identidade Ela nasceu Foi criada Comi farinha amarela Aqui em Manaus e Amazonas Mas quando ela abre a boca Vai né Ela grita Vai Deixa eu dar pra elas no Ela tenta de todas as formas ser gaúcha Inclusive Ela até pintou o cabelo de louro recentemente E disse Que ele Que ela nasceu loura É Bom Ela é baixinha Branca E entre aspas Loira Bah Guria Tu quer Tu queres Tomar um chimarrão Comigo E largatear Pelo Parque da Redenção Não Ah Digo Bilhares Não Vou voltar A estudar Fresno Então Faz frio Em Porto Alegre A ansiedade Uma lágrima Cai Está tudo bem Está tudo bem Mona Menina De vez Ficar triste Do nada Seguindo A relva Ou é selva Ou é selva Seguindo ao safário Chegamos Nela A Larissinha Carioca Que não é a Anitta Ela é minha amiga Ela é a única legal daqui Na verdade Nela Nela Fala uma coisa Para tu Esse Larroncas É estranho Eu também acho Ai Mas eu acho Que eu gosto dele Gostarado Presta atenção na aula Presta Que aula Legal Agora ele vai começar A falar Sobre pérbole Sobre ló Sobre pérbole Sobre pérbole Sobre pérbole Sobre pérbole Eu tive paralisia No choro O que isso Voltei de novo Agora eu vou poder mexer nessa mesa que está na minha frente cheia de botões coloridos. Por onde será que eu começo? Eu sou uma super astronauta. Eu tenho uma nave espacial só para eu. Ah, está vibrando. Alô, é da polícia? Já falei, meu pai mora... Oi, Robinson, eu estou de novo. Eu vim parar aqui de novo. É tudo que ficou me trazendo para isso, né? Voltando ao assunto. Eu pensei que era brincadeira. Eu sou mesmo uma super heroína. Legal. E quando é que eu vou ter meu super poder? Estou tentando tirar minha teia e não está saindo. Eu quero ter teia. Eu quero ser a... A gente quer caroia. Tem que mudar o dispositivo? Ah, mas eu gostei desse celular branco. Eu nunca tive um celular assim. Com essa tela. Desliga-se. Não pode? Ok, Robinson. Vou guardar. Mas e aí, como é que eu vou... Ah, entendi. Primeiro eu pego na gaveta, passo o Bluetooth e guardo. Vai desistar. Vai ser um dispositivo. Ele é pequenininho, do tamanho da minha orelha. Posso botar? Ai, aperta um pouquinho, né? Tá, vou passar por Bluetooth. Um minuto. Está ouvindo, Robinson? Oi, estou te ouvindo no meu cérebro. Ok, Robinson. Robinson, mas eu não entendo. Tu é tipo o meu assistente, se é... Ah, tu é tipo uma inteligência super... Ué, super growl. Legal. E agora, Robinson? Ok. Virar para a minha direita. Estou vendo no canto superior direito o botão. Posso apertar? Pera. Apertei. Abri um negócio aqui, só que eu não cabo, não. Não cabo, não, Robinson. É muito pequeno. Tá, pode trocar por... Não pode? Ei, Robinson, é obrigatório ser uma palestra super heroína ou não está brincando? É obrigado. Eu vou entrar. Mas se eu ficar com claustrofobia, tu vai falar com a minha psicóloga. Fechou. Fechou, Robinson. Aqui está muito frio. Rechou, Robinson. Rechou, Robinson. Pa, pa, pa. Estamos caindo, Robinson. Ai, eu acho que eu estou... Descendo. Robinson, liga a luz. Robson, está tudo escuro aqui, Robson. Liga a luz. O que? Tu não me falou disso, Robson. Devolve a minha visão. Robson, a gente não combinou isso. A gente não combinou que eu ia ficar sem visão. Estava no contrato. Eu acho que eu não li o contrato, Robson. Ai, Robinson. O cheiro de desinfetante está me sufocando. Quer dizer que esse é meu super olfato? Mas me fez lugar na minha visão, Robson. Ai, eu fui bater aqui no meu super tato. Se eu tenho um super tato, se o topo... Ai, que delícia. Que delícia. Que delícia, Robson. Estou tocando na minha barriguinha. Parece um pãozinho de queijo. Oi, oi. Legal. Ai, Robinson. Meu cabelo parece um algodão doce. E eu não tenho teia que sai do meu braço, não. Ai, Robinson. Que delícia. Olha, Robinson. Eu estou me batendo em tudo. Ah, por isso que tu existe. Que vai me ajudar nesse processo. A outra tecnologia, né? Mas e por que eu tenho que fazer? Mas o que é isso? Xoxalé? Xoxalé é a mesma coisa que Bundaglovski? Ai, Robson, mas é um objetivo! Presidente, entendi, entendi Que mandem tudo Esse? Ele não disse isso, Robson Que vergonha Tem certeza que isso é o Xoxalé? Ai, Robson, mas e agora? Eu não sei como é que eu vou fazer isso sem enxergar Mas eu quero desistir da missão Me leva, por favor, para o salho, Robson Eu não sei se que eu vou fazer isso sem enxergar O que é isso? Daricinha, Daricinha, eu abri meus olhos, mas está tudo escuro. Daricinha, eu perdi minha visão. Larroncas, Larroncas. Mãe, eu estou ficando sem água, acho que estou em crise. Professor, eu me escolhei. Vá, coitada da guria. Será que está ela? Alguém? Alguém? Alguém mortal? Eu preciso de água. Eu não consigo sair da minha cadeira. Eles me levaram para tomar água. E eu lembro que a minha visão foi voltando aos poucos. Aos poucos. Mas ela foi ficando embaçada. Na primeira vez, eu perdi só 70%. Hoje, eu só tenho 20%. Está tudo bem? Eu acho que você vai ter que passar por uma bateria de exame. Você percebe como está a sua visão? Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Meu Deus. Eu fugiço. Eu fui fugiço. Eu escasei.